Deputado, eu gostaria de começar falando sobre as manifestações de ontem e o discurso do presidente Jair Bolsonaro. O presidente demonstrou força nas ruas e como que o senhor avalia tanto as manifestações como o discurso do presidente? Demonstrou força, sim. A manifestação em São Paulo foi grande, não dá para negar a realidade, como eu vejo alguns setores da oposição e da imprensa negando. Ele demonstrou que tem um eleitorado ativo, tem o teto eleitorado dele, que é de 20%, mas é um eleitorado ativo e para dar golpe de Estado nunca se precisou de maioria, mas se precisou de uma minoria muito engajada que o presidente demonstrou que tem. Os cartazes eram abertamente defendendo o fechamento do Congresso Nacional, defendendo o fechamento do Supremo, defendendo a intervenção militar, esse era o discurso majoritário e o presidente da República falou abertamente em descumprimento de decisão judicial, falou abertamente em fechamento do Supremo Tribunal Federal caso o ministro Luiz Fux não, entre aspas, enquadre o ministro Alexandre de Moraes. Então as suas intenções golpistas já estão abertas para quem queira ver e justamente por isso a gente precisa ter uma reação à altura. O senhor acha que há um risco de ruptura constitucional hoje? Eu não tenho dúvida de que esse risco existe, porque o Bolsonaro sabe que saindo do poder, seja por impeachment, seja perdendo as eleições, ele vai para a cadeia, ele é o chefe da quadrilha do esquema de desvio de dinheiro público em gabinetes, ele indicou o Queiroz, ele depois indicou a ex-mulher para chefiar esse esquema e depois os filhos, as provas são robustas e são públicas para quem quer ver, os estratos estão aí, os depoimentos estão aí, a confissão de diversos assessores do gabinete, está tudo aí, as investigações e a denúncia só não avançam contra o presidente da República porque ele tem imunidade presidencial, ele não pode ser denunciado por atos estranhos ao exercício da sua função. Agora, o sigilo bancário e fiscal do seu filho vereador que não tem foro privilegiado já foi quebrado, já tem julgamento marcado para o caso do Flávio Bolsonaro, do caso do foro privilegiado retroativo e etc. Ele sabe e ele diz que não vai ser preso com tanta veemência porque ele sabe que é da presidência da República para a cadeia e fazendo esse cálculo de risco, ele pensa, bom, se eu não tentar dar um golpe de Estado, se eu sair do poder perdendo a eleição ou sofrendo impeachment, eu vou preso. Então, é melhor tentar dar um golpe de Estado, ele está desesperado, ele está acuado e isso torna ele mais perigoso. As falas do presidente, tanto ontem e principalmente ontem, mas também as mais recentes, prejudicam o andamento da pauta econômica do governo no Congresso? Primeiro que não existe mais pauta econômica do governo no Congresso. Isso está absolutamente travado. Hoje a gente teve aprovação, nessa semana, nessas semanas recentes, a gente teve aprovação de uma reforma tributária com aumento de tributação e com aumento da complexidade. O governo conseguiu a proeza, o Paulo Guedes conseguiu a proeza de mandar uma reforma que não agradou a ninguém e que tornou o nosso sistema tributário, que já é um dos piores do mundo, ainda pior. Reforma administrativa mandou sem membros de poder, sem, de fato, os problemas da estrutura da máquina pública brasileira, que são os deputados, os senadores, os juízes, os promotores. E ainda trabalhou junto com o presidente da Câmara, o presidente Jair Bolsonaro, trabalhou junto com o presidente da Câmara e junto com os juízes e promotores, para retirar a minha emenda, emenda antiprivilégio, que incluía todos os membros de poder, que incluía todas as classes poderosas dentro da reforma administrativa. Tirou do relatório. Agora eu vou apresentar um destaque para que tenha uma votação nominal, para que cada deputado se declare a favor ou contra essa emenda, mas a agenda econômica já está absolutamente paralisada. O governo está vendo a inflação avançar e, em vez de cortar gasto, está aumentando o gasto. O governo está vendo a taxa de juros aumentar e, em vez de fazer controle fiscal, está querendo extrapolar o teto, está querendo quebrar o teto, está querendo dar calote em precatório. Essa agenda econômica do governo não existe, mas a agenda econômica e o governo hoje, com debandada do PSD, com debandada do MDB, com debandada do PSDB, não tem maioria para governar, não tem maioria para aprovar sequer nome de rua, quanto menos uma agenda econômica. Então, eu tenho convicção de que não existe recuperação econômica, não existe retomada, não existe crescimento com o Bolsonaro no poder. O senhor acha que o governo consegue aprovar alguma coisa nesse segundo semestre ainda no Congresso? Alguma pauta que seja própria dele? Duvido muito. O governo está mais preocupado em se manter no poder e se blindar e distribuir cargos e distribuir emendas para que o presidente da República não seja preso do que em avançar com qualquer agenda. Se o governo quisesse avançar com a agenda econômica, o ministro Paulo Guedes não teria demorado quase três anos para mandar a reforma tributária, quase três anos para mandar a reforma administrativa, mandaria ou já aproveitaria a reforma que estava tramitando já há um ano no Congresso Nacional, uma reforma tributária que simplificava, deixava o nosso modelo muito parecido com um dos melhores do mundo, que é da Nova Zelândia. A gente poderia ter aprovado essa reforma, não foi aprovado por birra do Paulo Guedes, só porque ele não era autor dessa reforma. A gente poderia ter debatido uma reforma administrativa também durante o ano passado, no segundo semestre, pós aprovação dos pacotes de combate à Covid. A gente teria espaço na pauta para isso. O presidente da República também escolheu não enviar por medo das corporações públicas, por medo de pressão do servidor. Então, o governo não tem interesse em avançar com a agenda econômica. O máximo que o governo vai avançar é a agenda de blindagem, que tem o apoio do Centrão para isso, é a agenda de retrocessos no combate à corrupção. A gente viu recentemente a aprovação do afrouxamento da lei de improbidade administrativa, que o Bolsonaro apoiou e sancionou. Estamos vendo no Código Eleitoral descriminalização de transporte de eleitores. Estamos vendo também o fim da fiscalização do TSE em cima das prestações de contas do fundo partidário. Então, nessas agendas de retrocesso, nas pautas de fiscalização e controle de combate à corrupção, isso pode avançar e isso deve ser aprovado. Agora, a agenda econômica para fazer o país voltar a crescer, duvido muito. Deputado, agora eu gostaria de falar das manifestações programadas para o dia 12. A pauta do próprio MBL e de outras lideranças como o senhor é, de fato, defender e pedir o impeachment do presidente nas ruas no dia 12. Acontece que quem detém esse poder de escolha, de pautar o impeachment, é o presidente da Câmara, Arthur Lira, que hoje é um forte aliado do Palácio do Planalto. Como que fica essa chance de impeachment prosperar com o presidente da Câmara alinhado ao governo? Não se faz impeachment sem rua. E hoje você já tem, com o presidente da República esticando a corda no dia 7 de setembro, você já tem partidos como o PSD, o PSDB, o MDB, partidos da base do governo discutindo abertamente aderir ao processo de impeachment, a defender a abertura do processo de impeachment contra o presidente da República. O presidente Arthur Lira, ele é o presidente da Câmara, mas ele não é imperador. Se ele perde a maioria dos líderes, se ele perde a maioria dos deputados e não consegue mais pautar nenhum projeto nem do próprio poder legislativo, ele é obrigado a ceder as pressões dos líderes partidários. Ele não determina a pauta da Câmara sozinho, ele depende do colégio de líderes. E a partir do momento que a maioria do colégio de líderes defende a abertura do processo de impeachment, a pressão fica grande demais para que ele se recuse a abrir. O impeachment sempre acontece de fora para dentro, nunca de dentro para fora. É sempre a pressão popular que empurra a classe política a ladeira acima para que ela, de fato, tome uma atitude. Não adianta a gente esperar que, pela inércia ou pela pressão interna dos próprios agentes políticos, o Arthur Lira, de boa vontade, vai abrir. Hoje, o Arthur Lira está nos melhores cenários possíveis para ele. Está comandando o orçamento de R$ 40 bilhões em emendas parlamentares, via orçamento secreto, orçamento oficial, extra-orçamentário, cargos e emendas. Primeiro escalão na casa civil, na cozinha, no Palácio do Planalto, comandando ministérios, comandando a Fundação Nacional de Saúde, comandando a Fundação Nacional de Desenvolvimento da Educação. Ele está nos melhores cenários possíveis. Agora, chega uma hora que o preço para o eleitorado do Arthur Lira e de toda a base do governo Bolsonaro fica caro demais se associar ao Bolsonaro, não importa o quanto de emenda ou quanto de obra ele leva para o eleitorado. Não existe popularidade que resista a um presidente da República que não combate os problemas, como nas palavras do próprio presidente Arthur Lira, da vida real. Preço do gás, preço do arroz, preço do feijão, preço da carne, preço do dólar, preço da gasolina, todos os preços estourando, e o governo estourando o teto de gastos como resposta, aumentando ainda mais a inflação. Então, chega uma hora que a realidade bate a porta, a pressão dos líderes partidários é grande demais para o presidente da Câmara resistir, e ele sabe disso. Houve uma discussão, principalmente nas redes sociais, mas sobre isso, quando se falava nas manifestações do dia 12, exatamente sobre isso, sobre a participação de diferentes movimentos nas manifestações do dia 12, e não só do MBL, ou de movimentos ligados à direita. O senhor, então, enxerga que no dia 12 a gente vai ter, sim, uma representatividade bastante grande, segundo os contatos que o senhor tem tido nessas últimas horas e nesses últimos dias, principalmente depois de ontem, do discurso do presidente, das pautas que foram defendidas ontem. Exatamente. A gente tem a certeza de que vai ter gente de todos os espectros políticos, vai ter gente de diversos partidos políticos. Ontem, você teve uma reunião das esquerdas, juntando o PT, PSOL, PCdoB, PSB, etc. O único partido, o único partido que se opôs a participar de uma manifestação pelo impeachment do Bolsonaro no dia 12, foi o PT. Todos os outros partidos estiveram, conversaram, dialogaram, se mostraram à disposição para participar da manifestação, para liberar a militância, para divulgar, para fazer divulgação oficial. O PDT está fazendo a divulgação oficial. Vi que, inclusive, sindicatos inimigos históricos do MBL estão também fazendo convocações, todo mundo de branco, sem identificação, de, ah, um cara vai votar na Moedo, outro cara quer votar no Sérgio Moro, outro cara quer votar no Ciro, outro cara quer votar no candidato do PSB e tal, sem identificação, sem antecipação de debate eleitoral. A gente escolheu o branco como cor oficial da manifestação, justamente para o sujeito, se quer saber qual é a ideologia do outro, saber só que, ter a certeza de que está todo mundo uníssono na defesa do impeachment do presidente Jair Bolsonaro. O senhor acha que isso vai ser crucial para a demonstração de força das oposições ao presidente nas ruas? É fundamental que a manifestação não seja apenas grande, mas seja gigantesca, senão o presidente da República sai fortalecido das manifestações dos dias 7 de setembro, que foram grandes sim, e que se a gente não tiver uma resposta à altura, a gente já viu, do presidente da Câmara não vai surgir nada, não vai ter resistência nenhuma. O presidente da República está falando de dar golpe de Estado, o presidente da Câmara fala em estender a mão. Então, não dá para a gente esperar uma resposta da instituição-parlamento. A resposta precisa vir na rua, a resposta precisa vir em manifestações democráticas, manifestações pacíficas, para as quais a gente está convidando todo mundo, e por isso é tão fundamental. A importância dessa manifestação do dia 12 é de mudar o curso da história do país. É da diferença da gente ter um futuro de republiqueta, de banana, um futuro. Porque vamos supor que o presidente da República só tente dar um golpe de Estado, não consiga. mas só de tentar já é um desgaste, já é uma desmoralização, já é uma bagunça institucional que afunda o país inteiro e prejudica principalmente as pessoas mais pobres, que quando o país está sem credibilidade nenhuma, quando a moeda não tem força, quando o país não tem investimento internacional, quem se prejudica mais ainda são as pessoas mais pobres e, nesse momento, são as que mais estão sofrendo com inflação, são as que mais estão sofrendo com alta de preço. por isso, é importante que o dia 12 seja uma reação gigantesca e de frente ampla contra os avanços autoritários de Jair Bolsonaro contra a democracia. Deputado, aqui na entrevista o senhor falou que houve sim uma grande força, o presidente demonstrou um pouco de força nas manifestações de ontem e eu gostaria de saber o que explica essa força que o presidente tem ainda das ruas na sua avaliação. Ele é um líder populista e, como todo líder populista, ele é carismático, ele se vende como um sujeito contra o sistema, apesar do sistema inteiro mandar no governo dele. Ele diz que faz o enfrentamento do Supremo, mas quando o Congresso aprovou um projeto de lei para limitar as decisões monocráticas do Supremo e acabar com os abusos, acabar com os avanços em cima do Legislativo e do Judiciário, Bolsonaro faz um acordo com o Dias Toffoli e veta. E é engraçado também que ele só ataca os ministros do Supremo que foram a favor da prisão do Lula, que é o caso do ministro Alexandre de Moraes e do ministro Roberto Barroso. Os outros ministros que, inclusive, ajudaram ali a segurar investigações contra o Flávio Bolsonaro, deram decisões favoráveis ao Flávio Bolsonaro, a habeas corpus, suspensão de investigação envolvendo o COAF, que foram os ministros Dias Toffoli e Gilmar Mendes, Bolsonaro já não fala, já não cita mais eles. Ninguém fala também que o Bolsonaro indicou para a Procuradoria-Geral da República, um sujeito que teve unanimidade, inclusive, com votos do PT, supostamente tão crítico ao presidente da República, mas que na hora de julgar, na hora de sabatinar o principal órgão o acusador do país que está completamente omisso, engavetando todas as denúncias e investigações contra o presidente da República, vota junto com ele. Então, se diz contra o sistema, mas tem na Casa Civil um sujeito que é réu no escândalo do Petrolão, que ele sempre diz combater, sempre diz que era o único cara do PP que não participou, mas agora está com o sujeito que é réu por lavagem de dinheiro e corrupção. E indica um ministro que deu decisões favoráveis a Aécio Neves, no seu inquérito, que deu decisões favoráveis ao próprio Ciro Nogueira, a Renan Calheiros, a Renan Calheiros que ajudou Jair Bolsonaro no início do mandato a segurar as denúncias contra o Flávio de Rachadinha no Conselho de Ética. Então, ele ainda se mantém muito nesse discurso contra o sistema, contra o establishment, ele é o perseguido, ele é a vítima, se esquecendo que ele é o presidente da República, num dos regimes presidencialistas em que o presidente mais concentra poder de países desenvolvidos e subdesenvolvidos. O presidente da República dos Estados Unidos tem muito menos poder sobre os Estados, tem muito menos poder sobre o parlamento, tem muito menos poder sobre o judiciário do que o presidente do Brasil e ele fica se fazendo de vítima, dizendo que é o perseguido, dizendo que é um coitadinho, quando ele entregou mais de 40 bilhões de reais para o Centrão, fez um orçamento secreto, ilegal, inconstitucional, está abrindo os cofres públicos para saques, escândalo de corrupção até em compra de vacina e ainda se dizendo contra o sistema. Então, infelizmente, ele ainda tem uma base engajada que acredita nesse discurso, que acredita que ele é uma das únicas fronteiras ali contra avanços de pautas anticonservadoras, antirreligiosas. O Bolsonaro chega na manifestação de ser um presidente cristão, como se ele fosse o único candidato cristão para as eleições de 2022. A maioria esmagadora dos candidatos são cristãos, boa parte deles, evangélicos, inclusive. Enfim, é um sujeito que ainda se ancora no discurso do populismo, da luta contra o sistema e do medo também da volta do Lula. O medo da volta do Lula que assombra ainda muita gente, faz com que as pessoas muitas vezes ainda tenham um voto útil no Bolsonaro contra o fantasma do Lula, mas que na minha avaliação é um voto inútil, é um voto que está mais auxiliando o Lula a voltar ao poder, a pavimentar o Lula que sequer está precisando fazer campanha para estar em primeira nas pesquisas, do que combatendo o petismo efetivamente. Deputado, nesse momento enquanto a gente conversa, o presidente do Supremo, Luiz Fouca está discursando, fazendo discurso duro em defesa do judiciário que foi atacado ontem nas pautas bolsonaristas e o que eu gostaria de saber é como que o senhor avalia essa resposta bastante dura do judiciário enquanto o legislativo não tem uma resposta tão dura aos ataques antidemocráticos tanto da pauta bolsonarista como do próprio presidente da república. A gente precisa lembrar que as buscas e apreensões, os pedidos de prisão, as denúncias que estão surgindo contra militantes bolsonaristas que estão participando de manifestações antidemocráticas e convocando para manifestações antidemocráticas estão partindo não do poder judiciário mas do procurador-geral da república indicado, nomeado pelo presidente Jair Bolsonaro. Ele está se fazendo de vítima, está se fazendo de perseguido, está dizendo que a culpa é do Alexandre de Moraes mas quem pediu busca e apreensão no PTB do Roberto Jefferson foi a Procuradoria-Geral da república. Quem pediu prisão preventiva foi a Procuradoria-Geral da república inquérito em cima de investigação em cima do Sérgio Reis Procuradoria-Geral da república e o órgão acusador maior órgão acusador do país quando foram abertos os inquéritos outro inquérito não das manifestações antidemocráticas é importante esclarecer mas o inquérito das fake news que inicialmente era para perseguir a Lava Jato e calar críticos do Supremo inclusive censurando uma matéria da revista Cruzoé e etc esse inquérito teve apoio do Bolsonaro na sua origem só depois que ele se voltou contra o governo que ele passou a criticar mas aí já era tarde demais porque você já tinha permitido que o presidente do Supremo Tribunal Federal Dias Toffoli então aliado do presidente Jair Bolsonaro abrisse de ofício uma investigação que na minha visão é ilegal é inconstitucional deveria ter sido brecado pela Procuradoria-Geral da república e deveria ter um recado duro do legislativo em relação a abertura de um inquérito de ofício sem pedido do Ministério Público Federal mas o presidente da república foi a favor o procurador-geral da república foi a favor e o Supremo sentiu confortável para votar por unanimidade a manutenção desse inquérito em que a própria vítima julga o caso em que ela é vítima e o próprio tribunal abre de ofício uma investigação então o Bolsonaro hoje se faz de perseguido mas na origem quando ele queria usar o inquérito das fake news para atacar opositores da Lava Jato e para atacar opositores do Dias Toffoli e serviu para ele ele apoiou e não deu um pio na origem do inquérito hoje quando ele vai quando o inquérito vai para cima dos bolsonaristas aí ele diz que é vítima e que está sofrendo golpe e no final das contas é o próprio PGR dele que ele nomeou E uma última pergunta deputado é se o senhor acha que um possível impeachment do presidente Jair Bolsonaro facilitaria um nome da terceira via para as eleições de 2022 Sem dúvida nenhuma na minha avaliação impeachment do Bolsonaro primeiro tira o Bolsonaro do segundo turno ele perde seus direitos políticos e necessariamente vai ter um candidato diferente disputando com o Lula e na minha avaliação o próprio impeachment do Bolsonaro enfraquece o Lula e por isso a timidez do PT em querer apoiar o impeachment ou manifestações do dia 12 ou outras manifestações justamente por saber que a polarização com o Bolsonaro faz com que as forças de esquerda se aglutinem em torno do Lula coisa que não acontece caso o Lula não dispute a eleição porque aí as outras esquerdas vão querer disputar com seus próprios nomes vão querer buscar os seus próprios espaços e o Lula perde o seu principal cabo eleitoral que é o Bolsonaro enquanto o Bolsonaro está promovendo esse desastre para o país o Lula está em primeiro nas pesquisas porque está fazendo uma grande campanha porque está apresentando um grande projeto de país não ele não apresentou projeto nenhum até agora tudo que ele fez foi mostrar uma foto dele mostrando as coxas e ele está lá em primeiro na pesquisa justamente crescendo em cima do desastre do governo do presidente Jair Bolsonaro que pavimenta a volta do Lula e o fortalecimento do centrão no parlamento como ocorreu já nas prefeituras e nas vereanças em 2020 então nós vamos lá Obrigado.